Mais uma vez o Corinthians encontrou dificuldades nesta temporada ao enfrentar um time fechado. Ontem os venezuelanos do Deportivulara armaram uma retranca daquelas e a solução para o timão foi recorrer novamente ao atacante Emerson Sheik. Antes disso, o diretor de futebol do William Monteiro Alves atualizou as especulações sobre os reforços para o clube. E o Alexandre Silvestre acompanhou tudo de pertinho e nos mostra agora como foi a noite da quarta-feira corintiana. Pouco mais de 30 mil corintianos em Itaquera. Muita chuva, jogo amarrado e gols só na segunda etapa. Eu particularmente gostei mais do nosso primeiro tempo, apesar de ter feito os gols no segundo, gostei mais do primeiro tempo nosso. Mas antes da bola rolar, a diretoria trata de esclarecer ou esquivar-se sobre a contratação de Zeca dos Santos, negócio que parecia quase certo horas antes. Como eu disse, o Corinthians não vai correr nenhum tipo de risco. Essa é a nossa posição final. Por isso ainda existir algumas conversas, alguns modelos de contratos sendo discutidos. Por isso ainda o negócio continua existindo. Mas claro, o que eu coloquei ontem também, a gente não tem muito cuidado para gerar expectativa na torcida. Isso já foi gerado durante o dia de ontem e de hoje com a apresentação. Então por isso a gente sempre coloca que só está fechado quando o contrato está assinado. E esse papo do etono Corinthians, atacante experiente, rodado ídolo mundial que está atuando na Turquia. Hoje foi agora também na vinda, mas esse nome fica difícil a gente ficar respondendo em cima de especulações. Como eu disse há muito tempo, o Corinthians trabalha atrás de grandes jogadores. Essa posição é uma carência que nós temos. Nesse caso também não existe nada, não existe nenhuma negociação. Realidade? Um outro veterano. Ídolo da Fiel, Emerson é quem decide. Sheik, substituto de Jadson machucado, não desperdiça o cruzamento preciso de Romero. Não acredito mais. Um dia eu acreditei. Não acredito mais em sorte, esse lance de ser predestinado, não. Eu acredito que tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que se cuidar. Hoje, acredito nisso. E você consegue obter resultados bons. Caixa, alegria, placar aberto, gol do Sheik e ele abre o bico, pede para sair. 39 anos pesam ou nada a ver? Quando começou o namoro para poder voltar para cá, com a aprovação do Fábio, eu tive uma conversa no Rio com o Duílio. O mesmo me disse que teria, sim, a chance de eu voltar, mas que eu precisava mudar alguns hábitos. Digo, as diversões de 2011, 2012. Sabia que todo mundo ia rir, né? Não dá para aguentar os 90 minutos. Quando você faz o gol hoje, você foi no limite ali da sua capacidade física e pediu para sair logo na sequência? Ou você sentiu alguma coisa? Não, então. O que aconteceu ali foi que eu, no momento ali da cabeçada ali, eu fiquei tonto. E eu nem vi o gol. Ainda nem vi o gol, inclusive. E eu fiquei tonto. Logo na sequência que a bola saiu, eu dei um carrinho na lateral e continuei tonto. E eu fiquei muito assustado. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo de morrer. Tonto fica o zagueiro Pérnia. Gol contra no cruzamento de Rodriguinho e conta fechada. 2 a 0. Na estreia, fora de casa, 0 a 0 com o Milionários da Colômbia. Ontem, vitória em cima do Deportivo Lara da Venezuela na Arena Corinthians. E o Timão, com 4 pontos, assume a liderança do Grupo 7 na Libertadores da América. Classificar, sim, é importante. Mas antes de classificar, a gente precisa jogar melhor, jogar bem, ser mais consistente na parte ofensiva e defensiva, para a gente buscar coisas maiores no ano. Esse Carilli está de olhos bem abertos, ligado nos detalhes. E o cara ao lado, que ele trouxe de volta ao Corinthians, também. Na Libertadores, não dá para dormir no ponto. Ô, malucão, acorda aí, cara. Aê! Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Já disse aqui algumas vezes, vou repetir. Eu acho que quando você tem algo bom para falar sobre alguém, você tem mais o que me falar. E me agrada muito a postura do Carilli após os jogos ou nas entrevistas que ele dá. Sem preocupação com marketing, com nada. Ele fala aquilo que ele está sentindo. Já vi tantos treinadores após derrotas. Mas o time jogou bem. Só o treinador viu. Ninguém mais viu qualidade do futebol. E o Carilli, depois de uma vitória, vem e fala, não, a gente precisa melhorar. Ainda não está longe do ideal. Enfim. Quer dizer, fala o que a gente observa. E olha que o Corinthians não jogou mal. Mas fica claro que o Corinthians realmente precisa melhorar. Até mesmo essa capacidade de tornar o jogo um pouco mais rápido para furar o bloqueio adversário. Mas foi um bom jogo do Corinthians. E aí, a gente tem que falar coisas boas e tem que fazer um meia-culpa quando erra. Um meia-culpa. Quando o Emerson foi contratado, eu fiz aquela cara de, tipo, o Emerson, shake. Não entendi. Por quê? Eu, sinceramente, imaginei um fiasco. E ele tem feito bons jogos. Quer dizer, então, num primeiro momento, quando ele veio, ele foi até humilde, modesto. Ah, meu objetivo é ajudar o Corinthians. Tenho um contrato até meio do ano, mas quero até ampliar esse contrato, mas o meu objetivo é ajudar. E vendo o Emerson jogar, ele já tinha marcado o gol da vitória contra o Mirasol quando o jogo estava apertado. Ontem, para mim, ele foi o melhor jogador do Corinthians. Eu acho que ele foi o melhor jogador do Corinthians. Fez gol, participou. Quer dizer, eu não vi no Emerson nada diferente do que o Corinthians estava apresentando no ano passado, em termos de qualidade. Então, o problema é da idade, né? Vai se desgastar mais facilmente. Mas, em termos de utilidade, ele está sendo tão importante quanto qualquer um campeão do ano passado. Estou exagerando, mestre? Boa noite. Boa noite. Um pouquinho, né? Um pouquinho? Um pouquinho. Um pouquinho só. Mas o suficiente para definir essa figura. Eu acho uma graça. Tem que estar no futebol, o Sheik, né? Tem. Ele é uma farra. Ele é um... Inclusive, ele ouviu uma entrevista dele dizendo que, para vir para o Curitiba, ele se comprometeu a parar com a farra, né? É isso aí. É, porque ele gosta de uma noite e tal, faz bem. Agora, me surpreende o fato de que o Carilli declarou que gostou do primeiro tempo. O primeiro tempo do Curitiba foi horrível. Horrível. Péssimo. Segundo tempo, depois da entrada do Matheus Vital, esse senhor menino que merece a gente ficar de olho, o Curitiba ganhou mais profundidade, ganhou mais impetuosidade na frente. Mobilidade. Mais mobilidade e técnica e tal que estava faltando ali, sobretudo a partir do meio de campo, onde o Rodriguinho estava muito bem marcado e não conseguia desenvolver o seu bem-não de futebol. Agora, aí veio o gol do Sheik, né? Belíssimo cruzamento do Romero e é o cabeceio perfeito do Sheik. Sheik não é aqueles caras que tem que ter um conjunto, no grupo, mas o Curitiba precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Bom, e a enquete de hoje, dessa quinta-feira, continua falando do Corinthians, claro. Emerson Sheik vai ser decisivo na Libertadores, assim como ele foi em 2012? Sim ou não? Para participar, gazetesportiva.com. Aliás, o site está bombando. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Vai bombar ou não vai, Celso Cardoso? Não sei se dá para comparar com 2012. Mas está sendo decisivo, isso é inegado. A história ontem teve a cabeça dele, né? Não teve nem o pé nem o dedo, teve a cabeça dele. E aí, mestre? Sheik! É isso aí, eu acredito muito no que ele falou, que o trabalho que dá frutos, né? Não é até aquela coisa de sorte, iluminado, acho que realmente é fruto de trabalho, como foi no caso do João. Você pode ter sorte, mas se não estiver preparado, não vai adiantar nada. Não, você pode ter sorte uma vez ou outra, mas é só o trabalho que te dá regularidade, te dá consistência no que você faz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho